As 9 horas desta segunda-feira, dia 2 de agosto, o Cessna Grand Caravan Azul Conecta, com os 9 assentos ocupados, decolou de Porto Alegre com destino a Bagé, tornando o Rio Grande do Sul o estado mais conectado por rotas regionais do país. A partir desta estreia, a companhia aérea inicia voos da capital também para Alegrete, Canela, Erechim, São Borja, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul e Vacaria. A solenidade de início dos oito novos destinos ocorreu no saguão do aeroporto Salgado Filho, com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, de secretários, deputados e representantes da Azul e da concessionária Frapor. Em Erechim, a solenidade que marcará os voos acontece na próxima quarta-feira, às 11 horas e 15 minutos, no aeroporto municipal Comandante Kramer. A solenidade será restrita para autoridades e para a imprensa. O estado tem um programa de incentivo à aviação regional, que reduz o ICMS sobre o querosene da aviação, estimulando as companhias aéreas a fazer essas rotas para o interior. Então, houve todo um processo de negociação, articulação, visitamos a Azul, estimulando que ela pudesse ampliar as suas rotas no estado. E a gente assiste isso acontecer agora, nesse dia 2 de agosto, para diversos destinos no interior, tornando o Rio Grande do Sul o estado com o maior número de ligações regionais por via aérea no Brasil. Isso é um diferencial competitivo, sem dúvida nenhuma, porque além de aproximar, nas nossas instituições de ensino, aproxima as regiões mais distantes, no desenvolvimento decisivo, sem dúvida nenhuma, para a decisão do investimento de uma empresa, numa localidade, saber que tem estrada em boas condições. Por isso, a gente tem um plano de investimentos, tanto com recursos públicos, quanto com recursos privados, nas estradas do Rio Grande do Sul. Mas é importante também ter as ligações aéreas, que viabilizem o acesso dos executivos, e de compradores, de aqueles consumidores, aqueles que vão negociar com essas empresas. É importante ter a ligação aérea também. Isso vai fazer o nosso estado se desenvolver mais em todas as regiões. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto